Olá a todos, vocês devem ter ouvido falar sobre o PewDiePie, o usuário do YouTube que vai deletar o canal com 50 milhões. Ele atinge esse marco hoje e ele diz que vai deletar o canal, então nós veremos o que vai acontecer. Mas eu vou resumir para vocês aqui o que aconteceu, tá certo? Para aqueles curiosos que querem entender. E por que eu vou falar isso? Por que eu vou abordar no meu canal? Porque interfere com a minha vida, tá certo? Para quem não cria canal no YouTube, tá certo? Vocês não fazem ideia do trabalho que dá fazer esse canal, tá certo? É o trabalho que envolve fazer as trâmites, o trabalho que dá desenvolver os grupos, as tretas que reageram, os hate que a gente recebe, os comentários. Tudo isso é envolvido e é uma paixão nossa o YouTube, tá certo? E o que o YouTube veio fazendo nos últimos tempos? Fudendo com todo mundo que tem canal no YouTube. Quanto mais inscrito você tem, mais problemas você vai tendo. Por quê? Os inscritos vão sumindo, então eu já relatei isso aqui, o YouTube está todo bugado, os inscritos vão sumindo, tá? Canais que eu estou inscrito também eu deixo de ter. Os meus inscritos não recebem os vídeos, tá? Agora tem dois botões de inscrição. Que coisa retardada é essa, tá? Antigamente eu tinha que falar, deixa um inscrito aí. Aí depois, ah, tem que deixar um like, né? Porque agora o like é importante. Não, e agora tem dois botões de inscrito. Você tem o botão de inscrever e eu tenho que ficar falando, aperta o sino, aperta o sino. Tem um sininho, tem um sininho, tem um segundo inscrito. Vocês já são inscritos duas vezes no canal? Isso nem é retardado, tá ligado? A pessoa já se inscreveu no canal. É óbvio que ela quer receber minhas notícias. Como assim você aperta um outro sininho pra continuar recebendo notícias? Então assim, eu entendo a dor do Pai do Pai, entendeu? E num problema maior é que vídeos idiotas, entendeu? Completamente retardados, recebem milhões e milhões de views. E meus views cada vez caem mais, entendeu? E aí quando eu vi que o Pai do Pai tava acontecendo a mesma coisa e que todo mundo tava acontecendo a mesma coisa, eu percebi que não era um problema só meu. Então assim, como a gente é criador de conteúdo, a gente tem um vídeo e vê que não tá tendo uma resposta muito grande, tá certo? A gente fala, pô, eu sempre abordei dessa maneira. Antigamente eu tinha mil views no primeiro dia, agora eu tenho 200, 300, entendeu? E aí eu falo, caramba, meu canal tá maior do que nunca, tem mais acesso do que nunca e ninguém tá recebendo meus vídeos, então provavelmente. Ou então eu tô fazendo algo muito errado. E aí você quer mudar de conteúdo, você fala, pô, vou mudar de coisa porque não tá dando certo. Esse tipo de formato, vou tentar outro formato aqui, você fica mudando e cada vez vai piorando, entendeu? Você fala, caramba, mano, já era meu canal. Então assim, foi o mesmo caso com o Pai do Pai, tá certo? Então se vocês não entendem o que é isso, tá? O trabalho que envolve, muita gente acha que é só ligar a câmera, gravar e colocar, tá? Não tô falando que seja ruim. Pra mim não é um emprego isso, tá certo? Principalmente o que eles mudaram e me ferrou mais ainda foi porque a desmonetização dos vídeos passam uns polêmicos. Então eu falo do Trump, eu já não posso monetizar. Falo de algum acidente que teve, não posso monetizar. Qualquer coisa polêmica que eu falar, não posso monetizar. Se fosse só pelo dinheiro, não ia ter problema, tá certo? O problema é que o YouTube só compartilha vídeos monetizados. Então é uma maneira deles censurarem, entendeu? Então assim, fora eu deixar de ter o apoio financeiro, que teria com os vídeos da mesma maneira, o YouTube deixa de... Então assim, quando eu tenho algum acidente, por exemplo, da Chapecoense, meus vídeos estouram em views, tá? E assim que eles cortam ele, a desmonetização, cortam os views, ele despenca, tá? Tá tipo, tendo 2 mil views por hora e vai pra 50 views por hora, assim. Isso é uma censura, entendeu? Isso o YouTube que tá fazendo com os produtores de canais é um absurdo, tá? Ainda vem outras tretas envolvidas com o Staudium Rewind, então teve um monte de gente que reclamou. Infelizmente o YouTube tá uma bosta, tá? E aí eu tenho que ficar pedindo pra vocês, aí aperta o sininho ali embaixo, aí aperta o inscrito também, né? E dá like. E aí é chato pra vocês também, é chato pra mim, entendeu? Vocês já estavam inscritos no negócio. É chato isso daí. Então, entendam essa treta aí, entendam o nosso lado dos produtores de conteúdo, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau.